Todas as pizzas têm um sabor que fala ao coração Ao coração Algo que se parece com felicidade Algumas têm prêmios de beleza e outras nunca terão Porque a beleza do queijo permanece escondida Todas, todas, todas as pizzas são apetitosas Todas, todas têm um molho no coração Uma suavidade na crosta Um calor que só pode Nos fazer felizes Seja marguerita ou peperoni Em rendas de mozarela ou simplesmente em brutis Seja vegetariana, carnivora ou tenha cogumelos Meu coração canta pra todas ao mesmo tempo Todas, todas, todas as pizzas são apetitosas Todas, todas têm um molho no coração Com uma suavidade na crosta Um calor que só pode Nos, nos fazer felizes Todas, todas, todas as pizzas são apetitosas Todas, todas, todas as pizzas são apetitosas Todas, todas as pizzas são apetitosas Todas, todas, todas têm um molho no coração Uma suavidade na crosta Uma suavidade na crosta Uma suavidade na crosta Uma suavidade na crosta Tchau, tchau.